Passo número 3, designer do cardápio, ou seja, também você pode chamar, você vai redesenhar o seu cardápio, você que já está em atividade, ou você, vou começar agora, pensei tudo isso aqui, não, você vai redesenhar o seu cardápio a partir dessas informações aqui agora, a engenharia de cardápio, ela te permite fazer isso, agora, é preciso redefinir a disposição e o design desse cardápio aí, então, o que você vai fazer? Você vai avaliar o posicionamento de cada uma dessas batatas, aí você vai aumentando a possibilidade, quer dizer, a visibilidade das suas estrelas, ou seja, o que você precisa fazer? Redesenhando o seu cardápio, você consegue potencializar alguns pratos com mais clareza aí, tá bom? Então, é o seguinte, pessoal, uma engenharia de cardápio bem executada, ela deve gerar um aumento significativo aí no lucro e é um prazo realmente curto, um prazo verdadeiramente curto ou relativamente curto aí pra alguns, tá bom? Nós estamos falando aqui, com essa remodelagem aí do seu cardápio, nós estamos falando em um aumento no faturamento entre 15% e 30%, pensa comigo, cara, ó, essas batatas já são extremamente lucrativas e quando você pode aumentar, potencializa entre 15% e 30% a mais do seu cardápio, tá bom? Então, ó, acorda pra isso aí, batateiro. Então, lembre-se que o resultado dessa análise que você tá fazendo é o resultado que será proporcional à qualidade dessa análise decorrente dessa experiência com a sua batataria. Então, assim, essa análise pra quem tá começando, é meio complexo você fazer um pouco dessa análise, mas você tem que fazer antes mesmo de começar, antes de errar você já pode corrigir seu erro, tá? E pra você que já tem, já está indo no campo de batalha com experiência na sua batataria, verifique, faça análise disso aí na decorrência das suas vendas, do que o seu negócio, do que a sua batataria já está fazendo no seu mercado, tá? Então, se for possível, utilize da técnica aí que é oferecida através de consultorias, existem várias consultorias que são mostradas gratuitamente no YouTube que você pode conhecer um pouco mais, falando, aprofundando o negócio, tá bom? Então, normalmente, também é uma ordem de importância dos produtos, tá bom? Isso, assim, considerado aos olhos do cliente, né? Inclusive, uma vez eu fiz uma solicitação de uma análise técnica, né? Uma consultoria técnica sobre a minha engenharia de cardápio, inclusive até no Sebrae. Sebrae tinha uma moça lá que fazia, a gente participou de um curso juntos, aí ela deu lá uma mentoria gratuita pra todo mundo que tava participando. E foi, nossa, foi bem genial mesmo. E ela expressou algumas coisas que realmente fizeram muita diferença no meu cardápio. Que é o seguinte, a importância da ordem desses produtos no cardápio, tá bom? Então, assim, no cardápio, você tem que observar que os primeiros e os últimos itens é que costumam ter um maior destaque naturalmente. O que tá lá no começo do cardápio e o que tá no final, normalmente, são os pratos que, os itens que têm mais visibilidade. Então, os itens que são deixados ali no meio do cardápio, normalmente, eles são mais esquecidos pelos clientes. Então, toma cuidado com isso. Uma dica importante aqui que pode fazer diferença pra você, é você deixar um cardápio um pouquinho mais enxuto. Sei que a gente tá falando aqui de 73 opções de pratos, só que trabalhar com tudo isso é um pouco complexo de uma única vez. A não ser que você vá fazer um evento, você vá fazer um workshop ali onde a pessoa vai comer o que ela conseguir comer. E aí, beleza, aí tá tudo certo. Fora isso, tome cuidado, tá bom? Então, pra garantir que o cliente possa e vá olhar todas as batatas que você tem, desconsiderando só, ou mesmo que você tenha 73 opções de pratos, uma boa medida pra você é colocar entre 5 e 7 batatas por subdivisão. Ah, eu tenho 73, Rafael. Ah, mas aí eu sou aluno lá da Universidade da Batata. E agora, o que vai acontecer? Eu não coloco mais as minhas 73 opções. Coloca, mas você faça subdivisões pra que você tenha facilidade pro cliente olhar tudo. Não adianta você ter todas as opções ali se o cliente não olha todas elas, não faz sentido. Você vai ficar com um cardápio ali poluído de informação. Então, toma cuidado com isso aí, tá bom? Então, uma coisa legal também, gente, é você caprichar na descrição dos pratos aí, tá bom? Então, utilizar textos sobre cada um dos pratos pode ser útil pra você mostrar o cliente, o valor de cada uma das batatas. Não só o preço. A galera só coloca lá, porção de fritas, 17 reais. Porção de fritas grande, 25 reais. Porção de fritas gigante, 100 reais. Cara, que coisa mais, que cardápio mais, sem noção é isso aí? Isso pode afetar suas vendas, tá bom? Isso pode afetar suas vendas. Às vezes, como eu falei, essa engenharia de cardápio vai fazer uma análise do seu mercado também. Essa análise do seu mercado, de quem tá vindo, às vezes tem cliente que tá indo pra sua batataria, que tá fazendo o consumo de seus produtos e que não, o cara fala, Pô, meu Deus, eu tô acostumado em lugares tão bons. Esse cara tem um produto até bom, mas olha que desprezo que ele tem em falar do produto dele, do prato que ele tá me servindo. Quando você tem esse desprezo ali, só te colocar, achando que as pessoas olham só no lado direito, porque, ah, porque eu tô quebrado financeiramente, você olha só o lado direito, só o lado dos preços ali, você pode ter um certo problema. Porque você não sabe quem é o cliente que tá frequentando aí a sua batataria, tá bom? Agora, faça isso com cautela também, tá? Pra não poluir o seu cardápio, não fazer um cardápio cansativo, porque cardápio o cara tem que... Parece uma bíblia de tão grande que é, entendeu? Então, toma cuidado com isso aí. Quanto à lista de preços, que eu falei agora do lado direito, né? A lista de preços, você pode usar também uma dica, essa aqui é a dica genial, tá bom? Listar os preços sem colocar o cifrão, tá? Sem colocar o cifrão e ir direto ao ponto mesmo, tá certo? Não tem aquela coisa. O cara lê aqui, aí ele tem que colocar o dedo em cima, aí esfregando o dedo pra ver que tem aquele monte de precinho ridículo espalhado por ali. Então, pra você fazer o cliente focar na comida mesmo e não focar no preço, abandone aquela ideia aí de colocar o preço numa coluna do lado direito ali, no lado contrário da descrição do prato. Isso pode ser feito no final da descrição de cada uma das batatas ali. Você vai falar o cunha-batata e no finalzinho, terminou, você já coloca ali embaixo o valor sem cifrão e com a letra do mesmo tamanho, tá? Uma preferência. Isso aqui é filosofia, filosofia não, isso é psicologia da engenharia de cardápio, tá, pessoal? É importante vocês fazerem isso. Faça isso pra você ver a diferença que acontece aí. Então, o cara leu ali na descrição, mostrando tudo o que esse prato é, mas no final tá lá o valor desse prato ali, não precisa nem ter o cifrãozinho não, tá? Ou só o cifrão, tira o R dali, não considerando a significativa aí de ser o dólar, né? Mas só pro cliente entender que aquele dali é o preço. Se o preço não tá lá na frente, tá ali embaixo, aquele é o preço. É muito óbvio, o cliente quando faz essa leitura, automaticamente ele sabe que aquilo é o preço, ok?